Se é Laserson, a galera pensa. A simplicidade nos faz forte. Somos a Super Laserson. A Super Laserson de Teresina Piauí. Se for pra ficar nesse perrego, pego minhas coisas e pra casa, mamãe, eu vou voltar. Faço tudo pra ter um futuro, mas você insiste em me irritar. Eu tô chorando, mas vou superar. Cê tá brincando com que só quis te amar. Você não tá valendo um real, que o seu amor foi bye-bye. E a sua pepeca foi pau, o seu amor foi bye-bye. E a sua pepeca foi pau, o seu amor foi bye-bye. E a sua pepeca foi pau, o seu amor foi bye-bye. Foi mal, foi mal, o seu amor foi bye-bye. E a sua pepeca foi pau, o seu amor foi bye-bye. Laserson, a número 1 de Teresina Piauí. Pego minhas coisas e pra casa, mamãe, eu vou voltar. Faço tudo pra ter um futuro, mas você insiste em me irritar. Eu tô chorando, mas vou superar. Cê tá brincando com que só quis te amar. Você não tá valendo um real, que o seu amor foi bye-bye. E a sua pepeca foi pau, o seu amor foi bye-bye. E a sua pepeca foi pau, o seu amor foi bye-bye. E a sua pepeca foi pau, o seu amor foi bye-bye. Foi mal, foi mal, o seu amor foi bye-bye. E a sua pepeca foi pau. Se for pra ficar nesse perreco, pego minhas coisas e pra casa, mamãe, eu vou voltar. Faço tudo pra ter um futuro, mas você insiste em me irritar. Eu tô chorando, mas vou superar. Cê tá brincando com que só quis te amar. Se você não tá valendo um real, que o seu amor foi bye-bye. E a sua pepeca foi pau, o seu amor foi bye-bye. E a sua pepeca foi pau, o seu amor foi bye-bye. E a sua pepeca foi pau, o seu amor foi bye-bye. Foi mal, foi mal, o seu amor foi bye-bye. E a sua pepeca foi pau. Se for pra ficar nesse perreco, pego minhas coisas e pra casa, mamãe, eu vou voltar. Faço tudo pra ter um futuro, mas você insiste em me irritar. Eu tô chorando, mas vou superar. Cê tá brincando com que só quis te amar. Você não tá valendo um real, que o seu amor foi bye-bye. E a sua pepeca foi pau, o seu amor foi bye-bye. Foi mal, foi mal, o seu amor foi bye-bye. A sua pepeca foi pau, o seu amor foi bye-bye. Toca, panca, é um laser som, é, 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 é sucesso.